Aí, ô deputado, para mim não perder mais a calma, deputado Marcones, eu vou dar o restante para o senhor que o senhor havia pedido, porque eu tenho tanta verdade para dizer que eu não gostaria, a deputada não me aparte, eu não sou covarde. Eu gostaria de debater com o marido dela, que é homem, não com mulher. O senhor faz favor pegar meu lugar, obrigado. E com relação à deputada Ana Paula, eu quero aqui me solidarizar e dizer que o deputado Salum deveria pedir desculpas em público. Porque é a coisa mais machista, conservadora e misógina que eu ouvi. Dizer que não debate porque é mulher, não, não debate porque não tem competência para discutir com uma mulher. Porque eu e a deputada Ana Paula fizemos juntas mais de 80 mil votos, mais de 80 mil votos. E nós estamos aqui eleitos com o voto do povo, representando as nossas regiões e as mulheres de Santa Catarina. Então eu não admito dizer que não debate porque é mulher. Por favor, isso não dá para 2018 aceitar. Concedo uma parte, deputada Ana Paula. Obrigada, deputada Luciane. Eu não preciso de homem nenhum para me defender. Faço aqui as minhas defesas. E quem não debate comigo é porque não tem argumento para debater comigo. Sou deputada de quarto mandato. Cheguei aqui com o voto de homens e mulheres. Faço a defesa aqui de trabalhadores e trabalhadores e do povo de Santa Catarina. Venho aqui com argumentos. As secretarias de desenvolvimento regional são cabides de emprego do PMDB. E por isso que o governador hoje teve a coragem de extinguir 15. Mas esse parlamento, deputado Salun, que o senhor seja homem o suficiente, corajoso o suficiente para votar pela extinção das secretarias de desenvolvimento regional, que é um projeto da minha autoria. Quero com isso dizer que aqui no parlamento não vale o debate rasteiro. Aqui no parlamento são as ideias que valem. E aqui todos os 40 deputados têm o mesmo valor. Eu confesso que na minha vida, com 47 anos, eu não imaginava ter que ouvir a fala de que não se debate porque é mulher. Ora, é a coisa mais baixa, mais pobre que o parlamento catarinense pode enfrentar.